Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Celebramos hoje, dia 1º de janeiro de 2021, ano novo, tempo novo, cheio de esperança. E celebramos com toda a igreja a solenidade de Maria, Mãe de Deus. Salve, ó Santa Mãe de Deus, vós destes a luz do Rei que governa o céu e a terra pelos séculos eternos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ouçamos agora, no iniciar deste novo ano, a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o ao visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os oito dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo, antes de ser concebido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, meu caro irmão, minha cara irmã, ano novo, tempo novo, de esperança, de fé, confiança em Deus. Vamos meditar um pouquinho esta palavra que nós acabamos de ouvir. Belém foi a cidade escolhida para abrigar a família de Nazaré e ser cenário do nascimento do Filho de Deus. Assim, os pastores, que às pressas se dirigiram para lá, encontraram Maria, José e o menino, deitado em uma manjedoura. Todos os que estavam presentes ficaram maravilhados com o que eles lhes contaram sobre as palavras do anjo. Maria, no entanto, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração, porque cheia do Espírito Santo, alcançava os mistérios de Deus e sondava qual seria a vontade do Pai para o Filho que nela fora gerado e agora colocado no mundo. Qualquer outra mãe que não tivesse a sua sabedoria, torna-se-ia cheia de orgulho e admiração pela sua própria conquista, pelo privilégio, pela fama e ficaria apenas no superficial. Maria, entretanto, nos dá o exemplo de sobriedade, de descrição, de simplicidade e submissão à vontade e aos desígnios de Deus. De modo que nós também, a exemplo de Maria, precisamos mergulhar nos acontecimentos da nossa vida a fim de que percebamos, nas nossas aparentes conquistas, o que é essencial para Deus e não para nós mesmos. É esse também o nosso papel diante das coisas extraordinárias que nos são anunciadas, guardar com carinho no coração e perceber os sinais de Deus através do desenrolar da nossa vida, confirmando-os na palavra e nos ensinamentos evangélicos. Belém, hoje, é a nossa casa, que recebe também a visita da Sagrada Família de Nazaré e onde o anjo se apresenta para, mais uma vez, nos anunciar tudo o que lhe diz respeito. Abramos a porta da nossa casa para que a Sagrada Família nos ensine a fazer a vontade do Pai e, então, todos os nossos planos serão bem-sucedidos. Neste início do ano, dia 1º de janeiro de 2020, lembra todos que na Comunidade Matriz temos missa às 19h, hoje é a primeira sexta-feira do mês, dia do Sagrado Coração de Jesus. Então, o Padre vai presidir a missa e, ao término da missa, eu vou dar a bênção com o Santíssimo Sacramento. Neste final de semana, amanhã sábado, lembro que a Secretaria da Igreja Matriz estará fechada e vai reabrir apenas na segunda-feira. Os horários de missas em nossas comunidades continuam o mesmo. Sábado, às 19h, na Comunidade Santa Teresinha. Domingo, às 8h30, na Comunidade São Pedro, em Betel. E, na Matriz, temos três horários de missa, às 7h, às 10h e às 19h. Então, vamos já começar o ano seguindo os caminhos, os passos do Senhor. De modo especial, neste tempo, vamos intensificar nossas orações pelo fim desta pandemia. Iniciamos um novo ano e não queremos levar esse mal para a nossa vida. Que Deus nos ajude, que dê a sabedoria necessária aos cientistas e aos médicos e eles descubram aí o quanto antes a cura através de uma vacina segura para imunizar o nosso povo e daí nós possamos, então, retomar o nosso curso normal da vida. Então, vamos rezar bastante este ano para que isso venha a acontecer o mais breve possível. Então, deixo aqui, como sempre, a minha gratidão. Mais uma vez, os votos de um feliz e abençoado ano de 2021. com muita paz, muitas alegrias, muita fé. De modo especial, muita saúde para todos nós. E vamos, então, invocar a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Amém. Legenda Adriana Zanotto